Fala pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Eu vou continuar falando sobre a minha rotina de estudo, sobre o meu dia-a-dia, dando nesse tipo de vídeo aqui dicas de estudo, falando um pouco também de filosofia e de conteúdo. Agora eu tô trabalhando num resumo da história da filosofia, que tenha 20 páginas no máximo pra dar pra uma turma que eu tô trabalhando sobre a história da filosofia. E tá sendo bem difícil porque de resumir toda a história do pensamento filosófico em apenas 20 páginas não é nada simples. Mas estou quase terminando, já tô, acabei agora a filosofia antiga e medieval, vou pra moderna e depois pra contemporânea. E é isso, então, continuo aqui com vários projetos em andamento, vários estudos, além de produção de texto, também produção de vídeo, muita escrita, eu tô escrevendo bastante artigo ultimamente, preparando aulas, tô trabalhando aí com duas disciplinas novas, digamos. Uma é sobre o livro Levando os Direitos a Sério, do Dworkin. Então eu tô trabalhando aí um capítulo mais ou menos por aula, trabalhando o conteúdo de cada capítulo. E outra disciplina que eu já trabalhei, Teoria do Conhecimento, mas eu tô dando uma ênfase um pouco diferente pra ela, abordando um pouco mais dos analíticos. Então é isso, nos vemos a seguir com mais conteúdo, mais filosofia e mais assuntos sobre livros. Então, pessoal, um pequeno comentário. Eu tava pensando agora que a vida de quem se dedica integralmente aos estudos, quem se dedica integralmente a uma vida intelectual, é uma vida bem solitária. E quanto mais tempo nós passamos sozinhos, mais tempo nós teremos pra estudar. Então alguém que almeja isso, alguém que tá agora na adolescência, alguém que tá assistindo esse vídeo e pretende se dedicar a uma vida intelectual, seja na filosofia, seja em outra área qualquer, já destaco aqui que tu tem que saber que esse tipo de vida aqui é uma vida totalmente solitária. Eu passo boa parte dos meus dias sozinho, estudando. Então eu passo basicamente por cima, tirando a parte do sono, obviamente, né? Mas eu passo basicamente 80% do dia, tirando as 8 horas que eu durmo, sozinho, estudando. E só mesmo nos finais de semana ou só mesmo em momentos, por exemplo, almoço, alguma coisa assim, é que nós teremos um contato com as outras pessoas, com a nossa família, com o namorado, com a namorada, enfim, com as pessoas que nós convivemos. Então, gente, vale muito a pena quem pretende, e aqui eu tô falando diretamente pro pessoal aí que tá pensando o que fazer da vida, vale muito a pena, é uma vida assim que, de fato, é gratificante. Porém, já adianta aqui que a tua vida, com certeza, será uma vida solitária. Tá aí o resultado. 20 páginas da história da filosofia. Eu sei que eu tô ficando até chato, porque eu toda hora tô comentando isso, mas um conhecimento da história da filosofia é extremamente importante pra estudar qualquer filósofo, qualquer livro. Eu julgo assim que há dois pilares básicos pra todo estudante, que ele tem que dominar. Um é a história da filosofia, e o outro são os temas filosóficos. Então, ter um bom domínio da história da filosofia é fundamental, mas também ter um bom domínio dos temas, daquilo que tá sendo debatido nos temas. Por exemplo, ter um bom domínio sobre ética, sobre epistemologia, sobre lógica, sobre filosofia da mente. Óbvio que isso demora muito tempo pra consolidar, pra conseguir chegar num bom domínio sobre todas essas áreas. Mas o lance é o caminho. Então, aqui como uma grande dica que eu sempre deixo, tenha um domínio da história da filosofia e tenha um domínio também da parte temática da filosofia. Porque aí, depois, qualquer livro que tu for ler, ele está debatendo um tema filosófico e ele está inserido num momento histórico. E isso vai facilitar bastante a compreensão do livro e do filósofo. Fala, pessoal! Hoje é sábado e isso não significa que, no final de semana, a gente não possa também fazer aquilo que normalmente a gente faz durante a semana. Hoje eu vou conseguir, então, ler um pouquinho. Tenho aí umas três, quatro horas pela frente, onde não tenho nada pra fazer. Então, eu vou fazer a leitura de três obras aqui. Trechos, obviamente. Essa, As Prisões da Miséria. Essa obra aqui do Morin, Ciência com Consciência. E, por fim, esse manual de filosofia política aqui. Então, reservei aqui umas três horas, mais ou menos, pra fazer a leitura dessas obras. E o que eu queria dizer com isso é que estudar é algo que demanda muito tempo, algo que remete muita consistência. Logo, isso significa que nós o tempo todo temos que estar estudando. Não é algo que a gente faz aí num dia, em dois dias, mas é algo pra vida toda, em todos os momentos, em todos os dias. Bom, eu quero aproveitar esse momento pra passar algumas dicas pra vocês, algumas dicas que funcionam comigo sobre leitura. Então, eu vou deixar aqui sete dicas pra vocês. A primeira dica é descubra o tipo de leitura que você gosta. Porque é assim que nós entramos no mundo da literatura, da leitura. Ninguém nasce gostando de ler. Nós nos tornamos leitores. Então, é filosofia? É literatura? É história? É sociologia? Como segunda dica, leia livros diferentes ao mesmo tempo. Leia livros de história, de filosofia. Leia livros de ciências naturais. Leia livro de astronomia. Enfim, leia sempre vários tipos diferentes de livros e de literatura. Como terceira dica, ande sempre com livros, porque isso facilita a tua vida enquanto leitor. E leia onde você está. Se você está no ônibus, aproveite pra ler. Se você está numa fila, aproveite pra ler. Como quarta dica, descubra qual o seu período favorito para ler. Ao acordar? Ao dormir? De tarde? Como quinta dica, fuja das distrações. Você sabia que a média de um brasileiro no celular é cerca de nove horas por dia? Então, fuja das distrações. Como sexta dica, participe de um clube de leitura. Não necessariamente os clubes que precisamos pagar, mas você mesmo pode criar um clube de leitura com seus amigos. E como sétima e última dica, é algo que eu faço semanalmente, que é o seguinte, eu escolho sempre um livro por semana, pego o número de páginas do livro, divido por sete, e aí eu tenho a minha meta diária para ler. Eu tenho semanas que eu tenho muito compromisso, e aí eu pego um livro curto. Há outras semanas que eu sei que eu posso ler duas horas, duas horas e meia. Aí eu pego um livro mais longo. E, além disso, eu também sempre tenho, além dessa leitura rápida, uma leitura mais demorada, que é a leitura para as aulas, que é a leitura para a minha pesquisa. E esse tipo de leitura leva meses para concluir um livro apenas. Para concluir, lembra que estudar exige constância. Assim como tocar um instrumento musical, por exemplo. De nada adianta estudar 20 horas um dia e passar o resto do mês sem estudar. Algo que me atrapalhou muito no meu percurso enquanto estudante é, e sempre foi, o imediatismo. Eu queria tudo para logo, mas hoje eu sei que a qualidade é sempre melhor que a quantidade e que estudar é hábito. Ah, e tem dias, claro, que nós não conseguimos estudar, mas tudo bem se nesses dias nada entra na nossa cabeça. Calma! E isso é totalmente normal. Eu já tive várias vezes isso. Lembre sempre que estudar é hábito. Ler é hábito. Ultimamente eu ando recebendo várias mensagens e perguntas sobre a questão de estudos, sobre a questão das leituras, dicas de leitura, como estudar melhor, e a resposta aqui é muito simples. Basicamente, eu responderia isso tudo em uma palavra, hábito. Por quê? Porque no momento que nós construímos um hábito, o hábito de ler, o hábito de estudar, isso acaba se tornando meio que natural na nossa vida. E é óbvio que alguém que não possui esse hábito vai sentir um monte de dificuldade no início. Isso é bem comum, mas depois da primeira, da segunda, da terceira semana, depois de alguns meses, isso acaba se naturalizando e aquilo que lá atrás era muito difícil, com o tempo, isso vai se tornar algo do dia a dia. algo mesmo do dia a dia. Então, para quem pretende estudar mais, para quem pretende ler mais, e aqui a minha humilde opinião, porque eu também tenho dificuldades, porque eu também muitas vezes não tenho vontade de estudar, mas isso é raro, quase sempre eu tenho, então construa o hábito de estudar, construa o hábito de ler. Essa é a base para qualquer prática. toda a prática exige o hábito, tendo o hábito se torna natural, a leitura, a escrita, a produção de textos, a produção de materiais, o estudo de modo geral. E como uma dica bem prática, eu diria o seguinte, defina tantas horas por dia, seja uma hora, meia hora, duas horas por dia, nos dias que tu pode. nem todos os dias tu vai conseguir estudar, ler, mas defina. Não, então de segunda a quinta eu consigo duas horas, sexta apenas uma hora e no final de semana não. E coloque em prática isso. Eu garanto que com o tempo isso acaba se naturalizando. Então faça isso, põe na prática isso porque com certeza vai te ajudar bastante. Me ajuda. Eu sempre defino o tempo que eu devo estudar por dia. E como a minha vida toda, eu já falei várias vezes, como a minha vida toda é orientada para essa questão intelectual, para dar aulas, enfim, eu sou professor, então eu tenho que ou eu estou dando aula ou eu estou preparando as aulas, lendo, escrevendo, produzindo material. Aí é claro que fica um pouco mais fácil para mim nesse sentido. Mas mesmo se tu não for da área da docência, mesmo se tu não for professor, se tu deseja ler mais por exemplo, defina uma hora por dia, uma hora e meia, duas horas, ou defina menos tempo e coloque esse horário de leitura, de estudo como um horário obrigatório no teu dia. Então tu vai ter que cumprir aquele horário e definir esse tempo cada dia com o tempo que tu tiver de livre, o tempo livre que tu tiver para estudar, faça isso porque de fato acaba ajudando bastante. bom pessoal, finalizando mais um vlog, nesse vlog como vocês perceberam foi um vlog mais voltado para os estudos, para a leitura e de fato isso é meio comum na minha vida há muito tempo e foi uma escolha que eu fiz. Eu sei que com essa escolha eu deixei muita coisa de lado, eu acabei me afastando inclusive de coisas que eu gostava bastante, mas como eu decidi me dedicar integralmente aos estudos, a essa vida intelectual eu desde o início eu sabia que meio que era isso, a minha vida seria isso. Mas claro que eu não vivo só estudando, claro que eu não vivo 24 horas por dia, claro, 15 horas por dia estudando, o resto dormindo e de segunda a segunda eu tenho um momento de lazer, eu valorizo muito o contato com os amigos, com a namorada, com a família, com o pai, com a mãe, enfim, então eu sempre que eu posso eu encaixo aí um, dois dias assim off total de estudo, sem estudo e com isso eu passo, eu visito os meus pais, eu saio com a minha namorada, nós ficamos aqui assistindo algum filme, alguma coisa do tipo. Então nesse vlog eu falei mais sobre essa questão de estudos e tal, até porque foi um final de semana este pelo menos que eu fiquei meio sozinho por aqui e isso não é negativo, isso é é neutro, não é nem positivo e negativo, é algo assim que eu aproveito, eu tento aproveitar ao máximo tudo aquilo que está na minha disposição, se eu estou no final de semana sozinho, eu aproveito ao máximo e isso é positivo porque eu consigo estudar bastante, se eu estou com os meus pais, com os meus amigos, se eu estou com outras pessoas, eu aproveito ao máximo esse momento com essas pessoas também. E é isso pessoal, espero que tenham gostado desse vlog, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, deixem também dicas para os próximos vlogs, se vocês querem que eu apresente talvez algum professor que eu já tive, faça uma espécie de entrevista ou passe por algum lugar específico falando sobre temas específicos, enfim, então deixe nos comentários aqui do vídeo sugestões de outros vídeos, de outros temas para que eu possa gravar aqui para vocês. Então um forte abraço e até mais.